Olá, esse é o programa MT Horticultura, um programa de extensão da Universidade do Estado de Mato Grosso. E nós estamos aqui para falar de mais um assunto hoje relacionado à fruticultura. E a pergunta que nós queremos fazer para você é, por que realizar a polinização manual no maracujá? Você sabe por que é importante realizar essa polinização manual no maracujazeiro? Eu sou o professor William Krause e hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Bem, a polinização manual, como a gente pode ver, ela é realizada tanto por um inseto chamado mamangava, como nós vemos aqui nessa flor. Então o inseto faz uma polinização natural. Só que hoje, atualmente, o índice de pegamento de fruta através da polinização manual, esse índice é baixo, a eficiência desse inseto é baixa. Então, por isso que nós temos recomendado, há uma recomendação técnica de se fazer a polinização artificial, também chamada de polinização natural. Nós desenvolvemos um trabalho, uma pesquisa aqui na Universidade do Estado de Mato Grosso. E o título dessa pesquisa foi Produtividade e Qualidade de Frutos de Cultivares de Maracujazeiro Amarelo com ou sem polinização artificial. Então, a ideia desse projeto, a ideia desse trabalho foi realizar, então, verificar, né, aquilo que a polinização manual traz em comparação com a natural. Esse trabalho, ele foi publicado na revista, na pesquisa, revista Pesquisa Agropecuária Brasileira. Esse trabalho, ele foi realizado na área experimental da Universidade do Estado de Mato Grosso, no campus aqui em Tangará da Serra. E o que nós podemos observar como resultado desse trabalho é que, por exemplo, algumas cultivares, aqui a gente avaliou, né, sete cultivares, nós vemos aqui a IAC 275, 277, FB 100, 200 e as BRS, que elas tiveram um comportamento diferenciado. Então, por exemplo, aqui foi com polinização artificial, nós vemos aqui que as maiores produtividades, estatisticamente falando, foi a FB 100 e 200 e da BRS ouro vermelho. Quando foi considerada apenas a polinização natural, nós já temos aqui as duas IACs mais as duas FB 100 e 200. Então, houve uma mudança de ranqueamento em termos de produtividade dessas cultivares. Então, o primeiro passo que a gente consegue entender é que as cultivares, elas se comportam de maneira diferente quando nós falamos em termos de fazer ou não a polinização artificial, a polinização manual. Mas quando a gente comparou, então, somente a polinização artificial com a polinização manual, a primeira coisa, então, aqui, artificial com a natural, né, ou seja, realizada pela mamangava. Então, na massa do fruto, no peso de cada fruto, aqui, já dá para ver uma diferença. Enquanto que o fruto, vindo da polinização artificial ou manual, ele foi bem maior do que o fruto da natural. E isso acontece, né, principalmente porque esse fruto, ele vai ter lá na sua cavidade interior, ou seja, você vai ter a formação de uma maior quantidade de semente dentro do fruto. Porque há um maior pegamento. E dessa forma, não só você vai ter maior quantidade de semente, quantidade de polpa também. Então, a gente vê que em termos não só de massa de fruto, mas aqui a gente pode ver que em termos de comprimento de fruto e o diâmetro, também a polinização artificial, ela possibilitou um fruto maior. Então, se eu tenho um fruto mais pesado, um fruto maior, isso também interferiu na produtividade. Então, a gente vê aqui que enquanto que a produtividade da artificial foi 16 toneladas por hectare, a natural foi pouco mais de 5 toneladas por hectare. Então, hoje, comercialmente, né, é muito importante realizar a polinização artificial, a polinização manual, porque ela vai te trazer um retorno em termos de produtividade. Quando a gente fala em termos de espessura de casca, você tem uma casca mais fina, você vai ter também uma maior porcentagem de polpa aqui na polinização manual. Então, um fruto também com a casca mais fina e um fruto com maior quantidade de polpa, que isso interessa não só para o mercado in natura, mas também para as agroindústrias, né, que vão extrair polpa para poder, então, fazer o suco. A conclusão foi que a polinização artificial, ela aumenta a produtividade de todas as cultivares, mas essas apresentam diferentes sensibilidades até. Então, nós definimos, né, através do trabalho, que a polinização, ela aumenta e aumenta muito, e hoje é uma técnica, né, aplicada dentro da cultura do maracujá que vale muito a pena. E a polinização artificial, ela aumenta a produtividade, massa do fruto, diâmetro, comprimento e porcentagem de polpa e reduz a espessura de casca. E a gente vê também, evidentemente, que há uma forte interação de genótipo ambiente. O que isso quer dizer? Ah, vai haver, né, essa pesquisa foi realizada aqui em Tangará da Serra, Mato Grosso. Mas quer dizer que vai haver cultivares que aqui, né, foram melhor, em outros lugares, outras cultivares vão ser melhor, porque elas vão se adaptando de acordo com o local que elas têm uma maior facilidade de desenvolver. Essa pesquisa, ela teve o apoio da FAPEMAT e nós queremos convidar você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, participe conosco, interaja. E aqui também são todas as nossas redes de contato para que você, então, possa entrar em contato conosco. Tchau. Tchau.